Vamos resolver agora então o exercício 58 do capítulo 16 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição. Bom, o exercício então nos diz o seguinte, a constante de dissociação ácida do ácido cloroso, HClO2, é 1,1 vezes 10⁻². Calcule as concentrações de H3O+, ClO2- e HClO2 no equilíbrio, se a concentração inicial do ácido, do HClO2, é de 0,0125 molar. Então vamos lá. O ácido cloroso, pegando aí de cima para baixo, no nosso slide, a primeira equação, o ácido cloroso se ioniza em íons H⁺ ou H3O⁺, ele vai doar próton para a molécula de água, enfim. E os H⁺ e íons ClO2-, tanto o ácido quanto os íons estão em meio à coisa, etc. Mas enfim, para a notação não ficar muito carregada, colocamos simplesmente aí as espécies, tá certo? Bom, como o ácido cloroso é um ácido monoprótico, só possui um hidrogênio ácido, uma vez estabelecido o equilíbrio, a concentração de cátions, H3O+, e de ânions ClO2- serão iguais. Bom, a constante de ionização já foi informada, é 1,1 vezes 10⁻². Isso será igual a concentração molar do cátion, H⁺, ou H3O+, como queiram, multiplicado pela concentração do ânions ClO2-. Não conheço nenhuma das duas concentrações, mas sei que elas são iguais. Então, incógnita, X, X vezes X igual a X². E a concentração do ácido no equilíbrio, se estamos utilizando a constante de equilíbrio, a concentração que nos interessa aí é a concentração no equilíbrio, a concentração no equilíbrio será igual à concentração inicial 0,0125 menos X, que foi a fração aí, enfim, de moléculas que ionizou, tá certo? Nesse caso, veja-se que nós temos uma constante de ionização da ordem de 10⁻², e a concentração inicial é igual a 1,25 vezes 10⁻². As duas, concentração inicial e K, enfim, esses dois valores aí são da mesma ordem de grandeza, de forma que aquela aproximação, assumir que a concentração no equilíbrio é igual à própria concentração inicial, nesse caso, não é possível, não faz sentido, não seria correto. Temos que fazer o cálculo exato, então, o que vai nos levar a uma equação do segundo grau, conforme está expresso aí, tá certo? Bom, resolvendo a equação, nós temos duas raízes, uma positiva e outra negativa. Só que, no nosso caso, X tanto é a concentração de H⁺ quanto a concentração de ClO₂⁻, mas, enfim, X é um valor de concentração. E não existe concentração negativa, né? Pode existir uma variação negativa de concentração, que é aquilo que acontece quando nós diluímos uma solução, né? Concentração final é menor que a concentração inicial, o Δ de concentração seria negativo. Mas concentração negativa não existe de forma tal que X₂, embora matematicamente seja também uma raiz da equação do segundo grau que nós encontramos, fisicamente falando, não faz sentido, ficamos apenas, então, com a raiz positiva, né? Então, X, que nesse caso é 7,45 vezes 10⁻³, é tanto a concentração de H₃O⁺ quanto a concentração de ClO₂⁻. Esses dois valores, então, nós já encontramos, né? Falta, então, determinar qual é o valor da concentração do ácido no equilíbrio, né? Que será a concentração inicial, né? 1,25 vezes 10⁻², menos aquela fração que ionizou, que já calculamos que é 7,45 vezes 10⁻³. Então, a concentração do ácido no equilíbrio, do ácido não ionizado, né? No equilíbrio, será de 5,05 ou 5,1, né? Se quiser expressar com apenas uma casa decimal após a vírgula, mas, enfim, 5,05 vezes 10⁻³. Então, a concentração de H⁺ é igual à concentração de ClO₂ menos, ambas são iguais a 7,45 vezes 10⁻³. E a concentração de HClO₂ no equilíbrio é 5,05 vezes 10⁻³. A concentração de HClO₂ no equilíbrio é 5,05 vezes 10⁻¹. Música A concentração de HClO₂ no equilíbrio é 5,05 vezes 10⁻¹. A concentração de HClO₂ no equilíbrio é 5,05 vezes 10⁻¹. Obrigado.